Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Drogas e munição A Lili nem sabe Esse é você Drogas e munição Você não pode me perder Por favor, Myra Eu sei que você ainda está aí Tem que parar Por favor, Myra 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 A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Não vou desistir! Não! Não vou desistir! Não vou desistir! Não! Não vou desistir! 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 Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Mayra. Por favor. Por favor, me perdoe. Ah, 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 ah. Eu não queria fazer isso. Não. Eu não conseguia me controlar. Você fez o que era certo. Obrigada. Que bom. Que bom que você está vivo. Você tem que... Pegar a Lily. Tire nossa filha daqui. Eu vou tirar nós todos daqui. Vem. É muito longe. Me deixa aqui. Só... Pegue a Lily. Vai, me deixa aqui. Não. Eu não vou te deixar de novo. Você precisa. Vai logo. Eu... Eu vou depois. Eu te encontro lá. A Lily... Precisa de você agora. Por favor, depressa. Por favor, depressa. Ah... 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 Tenho que chegar na casa. Quase lá. Se proteja, Lily. Estabelecemos contato, senhor. Onde ele está? Não conseguimos uma localização exata. Espere. O núcleo foi localizado. O marcador está se aproximando dela. Excelente. Instrua o marcador a como restabelecer o núcleo. Odeio dar mais notícias, senhor, mas é tarde demais para isso. O ambiente foi danificado demais. Mesmo com o núcleo de volta no lugar, o colapso total de Union é iminente. Que seja. Ainda temos o Stan. Podemos começar de novo. Mas precisamos do núcleo. Ela é valiosa demais para se abandonar. Prepare a equipe médica para a extração do núcleo. Quanto tempo? Depende da rapidez com que ele consegue levá-la ao ponto de extração. Estão perto. Não deve demorar. Equipe médica posicionada e no aguardo. Quando forem extraídos, mande a equipe médica eliminar o marcador. Ele cumpriu sua função. Sim, senhor. Merda. Kid. Ligue para seu cara e dê as instruções. Bom, acho que é isso, Kid. Kid. Você me ouviu? Sim. Eu ouvi. É insubordinação que estou percebendo? Vocês não podem matá-lo. Sim, podemos. E o faremos. Quando ele voltar ao mundo real, se tornará um estorvo. Agora, ligue para ele e diga onde é o ponto de extração. Vamos, Kid. Ele assinou a sentença de morte no momento em que entrou no Stan. Agora, faça como mandei ou vai assinar a sua também. Não. Uma pena você tentar nos trair. Tinha tanta esperança em você. Sem chance. Existam vocês. Devourados. Alguém vai ver o administrador. Droga. Ah! 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 Toda a equipe de segurança apresente-se à sala de controle. Toda a equipe de segurança apresente-se à sala de controle. Preciso me apressar antes que venham mais. Não deixe escapar! Lily! Ela deve estar no quarto, lá em cima. Ela deve estar no quarto, lá em cima. Não deve estar no quarto! Está Tomar, olha! Pound-o! Não deve estar no quarto. Pode estiver atrasado, mas não devem sair. Não devem estar no quarto. Devemos ter que ir no quarto. Vamos! Putá-se em! Vai! Vamos pretendo! Não, não, não. Menininha. Pai? Sou eu, Lily. Eu tô aqui. É você mesmo? Shhh, sou eu mesmo. Vou te levar pra casa. Então não estamos em casa? Não, amor. Mas logo vamos estar. Tô tão cansada. Volta a dormir. Quando acordar, vamos estar seguros de novo. Mayra! Peguei a Lily. Vamos. Vamos cair fora daqui. Desculpe, Sebastian. Não posso. Pode, você pode. Eu carrego as duas se precisar, mas eu não vou deixar... A Móbius tem que ser detida. Que se foda, Móbius. Já perdemos tempo demais com eles. Nós podemos fugir só nós três. Vamos pra algum lugar onde ninguém acha a gente. Não tem onde se esconder. Eles estão em todo lugar. A Lily sempre estará em perigo. A menos que eu os destrua. Tá, tudo bem. Eu espero. Quando a Móbius for destruída... Não funciona desse jeito, Sebastian. Só pode ser feito de dentro. O STEM é mais do que só esse lugar. Todos da Móbius estão conectados a ele pelo chip na cabeça. Quando eu assumir o poder do núcleo, posso transmitir um sinal enquanto Union entra em colapso. Um sinal que pode derrubar a Móbius de uma vez por todas. Mas... Finalmente, estamos juntos de novo. Não tem opção. Isso faz parte do plano. Sempre fez parte. Me desculpe. Só me prometa que vai cuidar da nossa menina. Nunca a deixe esquecer o quanto sua mãe a amava. Maira. Eu quero te dizer tanta coisa. Não diga nada. Estive te observando esse tempo todo. Eu sei o quanto sofreu, o que fizeram com você. O que eu fiz com você. Você não pediu por nada disso. E esteve no inferno duas vezes por isso. É hora de você ir embora agora. Viver a vida... Que foi tirada de você. Eu te amo, Mayra. Eu também te amo. Vocês dois. Por isso estou fazendo isso. Não há mais tempo. Vocês têm que ir. Agora. Venham me pegar, babacas. Atenção, 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 emergência Alfa 1. Atenção, atenção, emergência Alfa 1. Merda. Nós a localizamos. Botei ela. Eles não estão facilitando. Abre. Ela me pegou. Esplosão. Granadas? Eles vão ter de brincadeira. Tenho que ir até a sala do externo. Só preciso chegar lá embaixo. Toda a equipe de segurança, apresente-se à sala do externo. Aguenta aí, Sebastian. Angela. Não, vamos lá. Vamos. Vamos. Abertura Abertura Quase lá Toda a equipe de segurança presencia a sala do externo Abertura Abertura Algo Abertura Abertura Algata Abertura 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 Queira O que está fazendo, Kid? Suas ações só resultarão na sua morte. Você deve saber disso. Você tinha tanto potencial. Poderia ter acumulado tanto poder. E agora decide jogar tudo isso fora. Por quê? Depois de tudo o que viu, tudo o que fez, por que a crise de consciência agora? É pelo detetive? Pela criança? Não. É por mim. Pense no que está fazendo, Kid. O Stan é necessário, imagine! Uma consciência unificada para toda a humanidade. Sem guerras. Sem desigualdade. Sem dor. Agora não tem mais volta. Espero que esteja certa, Myron. Sebastião. Kidman. Estou com ela. Para onde eu vou? Está para a sua sala. Está legal. Mas a Myra vai ficar para trás. Você sabe por quê. Ok. Não temos muito tempo. Conto com você, Kidman. Não se preocupe, Lily. Estamos quase lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Por favor. A gente vai estar em casa logo. Só temos que resistir. Não é tarde demais para parar com isso, Kid. Se o fizer, prometo te matar rapidamente. Do contrário, a punição pela sua traição será lendária. Eu vou ser lendária. Pode apostar. Lendária por te derrubar. Um mundo sem escolha não é uma utopia. Uma mente em colmeia só funciona com uma rainha a controlando. Junte-se a nós ou morra. Bom, adivinhe. Tem uma terceira opção. E ela é vai se fuder. Você é insensata. Mas estranhamente admirável. É uma pena ter de me interesse, Kid. Ha! Por quê? Pensou que eu estava só seguindo minha intuição aqui? Eu tirei meu chip há três dias. Não importa! Você morrerá hoje. De um jeito ou de outro. Vamos, Sebastian. Estamos quase sem tempo. Vamos, Sebastian. Vamos, Sebastian. Vamos, Sebastian. Vamos, Sebastian. Sebastian. Amo vocês dois. LILI. Agora estarão seguros. Conseguiu, Myra. Sabia que conseguiria. Sabia que conseguiria. Sabia que conseguiria. Sabia que conseguiria. Vá com calma, Sebastian. Está segura agora. Lily. Cadê a Lily? Preciso da sua ajuda para tirá-la de lá. Fique ali. Depressa. 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 Pai, é você mesmo? É, Lily. Sou eu mesmo. Eu... eu estava tendo o pior pesadelo. Eu sei, Lily. Mas agora está acordada. O pesadelo acabou. Não tem que ter medo de mais nada. Acabou mesmo, né? Eu não estou mais lá dentro pensando que... Realmente acabou. Graças a Myra. Vamos. Vamos cair fora daqui. Obrigada. 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 Música 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 Música